Tudo bom com vocês? Hoje eu vou tralar meu pai, ele tá no trabalho, ele já vai chegar, eu já botei a capa ali virada. Vou dizer pra ele que o tablet tá lá, mas tava não tá, só a capa virada. Então, gente, meu pai tá pra chegar, então, é, até daqui a pouco. Oi, minha filha! Oi, pai, vem que meu tablet caiu na piscina. Olha aí, como é que tu derrubou dentro da piscina, pra eu não peço mais. Como é que pode, minha filha? Nátaly, pra que que você fez isso? É trollagem. E o que que é trollagem? Trollagem é uma brincadeira. Pois agora eu vou brincar, três dias de castigo sem internet, por causa dessa trollagem de brincadeira. Eu não gostei, molhei meu celular. Ó, gente, tô tom. Dá pra secar! O que que aconteceu com o meu celular? Desculpa, pai, foi só uma brincadeira. De castigo, três dias. Gente, meu pai sabe resangar, porque molhei o celular dele. Mas eu disse pra ele que é só secar. Então tchau, até o próximo vídeo. Beijinho doce com gostinho de chocolate.